Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o doente do canal Gameplay Channel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje estou aqui com GTA Sandrias e pra comemorar hoje o Natal, né? Pra fazer um especial de Natal meio que atrasado, né? Se bem que não, que eu tô na data, dia 25. Só espero que saia hoje, né? No dia 25. E eu tô com um mod do Papai Noel, galera. Olha isso, ó. Papai Noel cabuloso, moleque. Papai Noel mata mesmo sem dó de 12. Vou trocar aqui pra... deixa eu ver que arma que eu vou. Eu vou com... não vou com a bazuca. Eu vou de metralhadora, né? Toma, que é Papai Noel. Boa ladão, moleque. Nossa, desculpa pelo lag, galera. Eu não sei porque que tá dando lag, velho. Nesse jogo aqui, sendo que os outros mais pesados que esse... Não tá dando lag, mas o GTA Sandrias, por algum motivo, tá dando lag. Eu não sei por quê. Acho que é porque, por causa desse mod aqui ser meio... Meio detalhado demais, sei lá. Tá assim desse jeito. Deve ser um... Deve ser porque o mod é em HD, por isso. Então a gente vai chegar aqui, já vai chegar como? Bolado, né? Já vai roubar o carro da polícia, né? Já... já... faz lá. Já chega aqui, já rouba o carro da polícia, que a gente... É boladão. A gente... Sai aqui que é Papai Noel bolado, moleque. Aí a gente vai vir aqui... E vai sair matando todo mundo. Já mata as primas. Já mata os caras aqui também. Mata de novo a prima. As primas, né, moleque? E aqui o que eu vou fazer com o cara? Com o cara? Com a mina? Sei lá. Eu vou passar por cima mesmo. E eu tô nem vendo. E eu tô indo embora aqui com o carro bolado da polícia. Moneque, bati. Mudou a câmera do nada, velho. Que bosta. Eu vou vir aqui. Vou matar o policial. O policial queria se render. Como assim? Eu vou matando todo mundo aqui. E vou pegar o dinheiro. Pera aí, que eu vou sair aqui agora. Ih, eu quero a moto. Eu quero a moto. Tchau. Tchau, eu quero a moto. Nossa, moleque. Aqui é Papai Noel bolado, moleque. Nossa, dá muito rápido. Tá muito rápido. Vamos fazer uma manobra. Isso aqui não dá. Essa moto é muito pesada pra empinar. Ai, Papai Noel, você tá doido, bicho. Vai, Papai Noel. Pega, pega. Pega a moto. Pega a moto. Vai, 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 vai. Vai, vai. Fuga, fuga, fuga. Nossa, você é louco. Vai, passa, mano. Eu vou passar aqui. Eu vou passar. Não, não, não. Ah, mano. Sério que eu fui capturado, velho? Não. Como assim, já? Ah, mano. Pegaram minhas armas, velho. Pegaram minhas armas. Não deu nem pra brincar. Não deu nem para brincar, velho. Não deu pra brincar, velho. Aí eu pensei que ali eu ia conseguir sair. Só que não deu certo. Então, vamos, 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 vamos. Pula, pula. Caraca, eu odeio esses bagulhos ali escritos, mano. Se tivesse um mojo pra tirar aquilo ali, deve ter algum mojo, né, pra tirar. Porque, mano, isso me deixa muito nervoso. Aquelas bagulhas ali. Beleza. Então, tá. Hoje eu vou distribuir pra vocês um soco de Natal, tó. Toma o seu presente. Vem. Toma o seu presente. Toma o seu presente. É isso aí, moleque. Seu papai noel boladão. Ó, se liga só. Se liga só. Toma o seu presente, maluco. Vou ver o negócio aqui. Não, não tem como. Eu pensei que dava pra carregar. Então, a gente vai fazer a zona aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu fazer. Vem. Toma. Toma, mano, seu carro aqui. Agora eu vou roubar ele. Beleza? Desse ali, tá louco. Vamos lá. O Kurt ficou bem. Toma. Você é louco, moleque. Aqui, ó. Vamos parar que é fuga. Vamos ver se a gente... Ah, mano. Vai se ferrar, mano. Eu tô enferrujado com GTA, galera. Que faz muito tempo que eu não gravo nem nada. Então, se eu tiver no banner em alguma coisa, me perdoe. Mas, vamos tentar zoar o máximo possível aqui com papai noel. Ai, ai. Nossa. Esse mod aqui, não sei se vocês perceberam, mas o mod é muito bom porque... Tem uns mods que eu tava trazendo que... Nossa. Eu não sei se era beta, não sei o que que eram os mods, mas... Ele bugava, tá ligado? A cabeça do cara saia pra fora do carro. Tipo... Como assim, cara? Então, vamos lá. Eu vou passear aqui de carro com papai noel, né? E vamos lá. Eita. Tô indo pra casa, velho. Por que que eu tô indo pra casa? Tô louco? Ih. Que que eu fiz? Ih. Caiu na alta rua. Caiu na alta rua. É isso mesmo que eu queria fazer, galera. É que é calculamente calculado, né? E a gente vai lá. Vamos, galera. Vamos. Isso aqui não tem o que fazer aqui mais, velho. Eu já estraguei tudo. Nossa. Já perdi todas as minhas armas e tal. Nossa. O carro ali, cê viu? Só encostei o carro já. Já voou já, né? Se liga só. O que eu vou fazer aqui, ó? Não, não dá. Nossa. Ó. Ó. Nossa. Muito top, né? Cês tão ligado que aqui o cara é... É o rei das manobras. Eu vou ver se tem alguma rampa aqui pra poder... Fazer alguma manobra com o carro. Ou sei lá. Vou descer aqui. Vou ver uma subida monstra. Vou descer com tudo. Pra ver o que que acontece, né? Então, vamos lá. Olê. Nossa. Drifts. Ó o outro. Agora aqui eu vou causar. Aqui eu vou causar com a gangue. Vou causar com essa mina. Morre. Vem, vem. Vem. Toma. Cês tão me tirando, rapaz? Ó o outro. Ah, mano, velho. Como assim? Cabrona o quê? Toma. Agora eu tenho arma. Agora eu tenho arma. Agora sim. Já vai dar pra zoar, né? Vou pegar essas armas aqui, né? Porque eu tô sem arma. E vamos lá. Vamos lá. Toma, policial. Ih, o policial morreu. Nossa, velho. Foi mal, policial. Foi mal. Mano, só que a mira tá meio estranha, né? Essa mira aqui não tá mais... Travando nos caras. Não sei por quê. Nossa. Ih, ó. Toma, toma. Caraca, os caras não morrem, velho. Como assim? Ih, sai daqui. Pega, pega esse carro. Não, não. Morre. Isso é louco. Vamos fazer a estratégia de vir aqui na loja. Vamos sair zoando todo mundo agora. Morre aí. A polícia não pode vir aqui, então a gente pode fazer a chacina infinita. Toma. Já toma, né? Já morre. Deixa eu ver quem tá aqui. Ih, toma. Toma, que é doido. Nossa, saída. Lógico. Nossa, o policião. Já morre aí. Ixi, não tá mirando, velho. Morre. Só queria pegar uma moto, velho. E fazer umas zoeiras. Deixa eu trocar de arma. Quero ir na pistola, velho. Sou de diadema, rapaz. Você acha que a gente rouba de faca, moleque? A gente mata na pistola. Vai. Nossa, ele vira a cara ainda. É mala mesmo. Vai, vai. Pega, pega a moto. Vamos zoar agora de moto. Agora eu vou zoar. Ah, o cara saiu dali. Você é louco. Vem cá agora. Vem cá, vem cá. Vamos ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Não, eu pensei em pular, mas não dá pra pular de moto. Só de bicicleta, né? Eu sou muito inteligente. Na moto pesada dessa, eu quero pular com a moto. Genial, genial. Não, não, não. Parabéns. Gênio do ano vai pra mim, velho. Não. Ah, mano. Que isso, velho? Você é louco. Pega a moto. Vai, velho. Mongo, Mongo. Já dá ré, já dá ré, já dá ré. Isso. Boa, garoto. Você é louco. Perseguição aqui tá doida, hein? Tá cabulosa. Vixi, o carro ali passou bolado no link. Ih, os caras não vão vir mais aqui, não. Avinho eu vou fazer aqui, ó. Já vou cortar aqui. Já vou vir pra cá. Nossa. Você viu essa? Ó. Vou pra cima do carro e vou... Nossa. Isso é louco. Tô indo pra minha quebrada, né? Eu acho. Nossa. O policial voou ali. Passou... Nossa. Passou como? Já vou vir aqui, ó. Nossa. Olha isso, velho. Perseguição louca. Vamos ver se eu... Ah, não, velho. É o que eu quero fazer, mano. Eu quero fazer coisa que não pode fazer no jogo. Que não tem como. Pega a moto. Pega a moto. Pega a moto. Pega, 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 pega. Ih, boa. Boa, garoto. Agora eu vou vir aqui. Deixa eu ver o que se dá pra fazer. O que eu quero. Não dá. Nossa. Você é louco. Me ter agora. Me ter agora. Vamos subir. Nossa. Você é louco. Pro a Blade Blade. Blade Blade louca. Ali tem água. Ali vai ser difícil, né? Ali não tem como. Ah, mano. Mentira isso, velho. Tá vendo o carro aqui? Ah, buguei. Ah, tá. Beleza. Vamos correr, vamos correr. Nossa, eu tô indo pra água. Sou gênio. Ué. Dá pra ir com a moto na água? Caraca, moleque. Virou um jet ski? Nossa, até lagou o bagulho. Deixa eu ver um lugar aqui que dê pra subir, mano. Deixa eu ver. Aqui dá. Aqui dá. Aqui dá. Se liga só. Se liga só. Ah, não deu certo. Não deu certo. Eu tinha que pegar a velocidade. Não peguei. Vamos lá. Eu vou conseguir, velho. Eu vou conseguir. Não é possível. Antes da moto explodir. Aqui dá pra pular também. Aqui dá, né? Aqui dá, né? Ô, louco. Moleque. Ah, mano. Ali eu pensei que era uma rampa, velho. Não era. Vocês viram, né? Aqui o moleque. Olha lá. Buguei. Buguei. Aí pega a moto. Vamos lá. Nossa. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. É o quê, mano? Volta pra lá, ô, louco. Nossa. Eu vou explodir essa moto, mano. Tô vendo isso já. Vai. Vamos, vamos aí. Vamos, vamos, vamos. Se eu passar aqui. Na calma. Na sagacidade, né? Porque... Ia. Iê. Cê é louco. Vamos lá. Vamos lá. A polícia já não deve nem estar atrás de mim. Mentira. Deve estar assim. Deixa eu desligar essa sirene. Porque eu não sou... Obrigado. Nossa, velho. Tchau. Já pula, né? Já pula. Vou subir aqui, ó. Tentar, pelo menos. Não deu. Não deu certo. Mas não tem problema. Vai, derruba. Ah, velho. Como assim? Nossa, a polícia. Cê é louco. Tchau, polícia. Cê é louco. Eu tô dando um perdido aqui na polícia, mano. Cê é louco. Eu quero ver uma rampa, mas não tô vendo. Queria achar uma rampa aqui, mas tá difícil. Achei uma rampa. Ah, mano. Não acredito. O biquinho ali do bagulho. Nossa, tão soltando bomba, galera. Aqui é o começo do jogo, eu acho, né? Aqui tem a bicicleta, mas por algum motivo não tem a bicicleta. Ou não é aqui, sei lá. Vamos, cara. Corre. Opa. Vai, mano. Vamos dar pro soco pra ver se você corre. Não corre, mano. Esse cara tá o quê? Tá com um dengue, velho? Não tá correndo. Deixa eu ver. Não tá correndo mesmo. Não está correndo, velho. Como assim? Ele tá parando. Vai, 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 vai. Pega um carro. 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 Pega um carro logo. Pelo amor de Deus. Vai, nigga. Tchau, nigga. Tchau. Ei, nigga. Oh, nigga, man. Oh, tchau. Eita. Nossa, os caras já eram, velho. Me trancar meu carro aqui, velho. Vamos lá. Passar aqui, ó. Os bagulhinhos de Natal aqui. Vocês viram? Só que não. Ali representa o bagulho de Natal. A árvore. Mas, enfim. Vamos lá. Você é louco. Nossa. Nossa. Nossa, tchau. Sai daí. Mata todo mundo. A polícia tá chata hoje, hein, mano? A polícia tá chata, velho. Vamos lá. Vou derrubar aqui. Vou tirar umas estrelas. Não peguei a estrela. Como assim não peguei a estrela? Boa. Mano, eu quero morrer agora no jogo. Porque tá osso agora. Bom. Vou ter que pegar o carro. Porque não tem jeito. Não tem jeito, velho. Vou pegar o carro logo. Bom, vamos... Vamos... Você é louco, ó. Manobrei. Não, sai, sai. Sai daí, sai daí, sai daí. Vai explodir. Vai explodir. Nossa, mano. Já era. Ferrou. Como que eu vou sair daqui agora? Sem carro, sem nada, velho. Ferrou muito bonito pra mim no jogo. Cara, não corre. Não corre, vai. Você é louco, velho. Vamos lá. Corre, mano. Corre, mano. Corre, velho. Eu tô apertando o X mais que tudo. Tô apertando o triângulo. Tô vendo... Tô apertando os botões pra ver se ele corre. Mas não. Não corre, né? Ele só quer andar. Então, anda, então, né? Não corra. Não corra. Mano, o cara não tá correndo nada, velho. Nada. Nada, velho. Você é louco. Vamos, filho. Corre, maluco. Vou chegar em casa agora, né? Na quebrada. Vamos chegar aqui na quebrada. Pula. Pula. Só que pula aqui. Quadrado, quadrado. Pula, boa. Pulei. Vamos entrar aqui na casa dele, né? Encerrar o vídeo por aqui, porque já tá muito longo. Vamos lá, vamos lá. Eita, beleza. Vamos ver se não vai bugar, né? Que os mods bugam. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ajeitar. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Desculpa aí, tá meio desanimado e tal. É porque eu não tive muito tempo de planejar um especial de Natal. Um vídeo legal de Natal, bem editado, bem gravado. Espero que vocês entendam. Se vocês gostaram do mod e quer baixar, fala aí nos comentários, que eu vou estar deixando na descrição. Mas, né? Só se vocês quiserem mesmo esse mod. Então, é isso, galera. Se você for novo no canal, se inscreva. Deixa o seu like, deixa o seu favorito, que isso ajuda imensamente na divulgação do canal. Então, é isso. Valeu, falou, um abraço e tchau!